Olá pessoal, gravando aqui uma receitinha maravilhosa para você ter a sua casa perfumada por 24 horas e essa dica aqui eu vi no canal do Paulo Adriano, que é muito top, então vim reproduzir, gravar aqui para compartilhar com vocês aí. Quer manter a sua casa perfumada por 24 horas, siga aí essa receita, essa dica maravilhosa que eu vou estar aqui fazendo juntamente com vocês, ok? Bora fazer essa misturinha aqui, bem barato, prático, rápido e fácil e 24 horas sua casa vai estar perfumada. Vocês que puderem aí, visita aí o canal do nosso amigo Paulo Adriano, deixo aí os créditos para ele, super top essa receitinha. Os ingredientes pessoal, está aqui ó, o nosso amaciante que aqui tem 200 ml, aqui tem o nosso álcool 70, 200 ml e 400 ml de água em temperatura ambiente. Aqui eu estou fazendo duas receitas, ok pessoal, porque eu vou estar, né, dividindo com a minha mãe, então eu estou fazendo duas receitas aqui. Então eu vou estar colocando aqui, ó, você escolhe o amaciante de sua preferência, bem cheiroso, aí você pode estar fazendo essa misturinha, colocando no seu borrifador, pode estar espirrando no seu guarda-roupa, na sua cama, no seu sofá, molhando um paninho e deixando no cantinho da sua casa, vai manter a sua casa perfumada por 24 horas. Então, muito top essa dica, essa misturinha aqui, para a dona de casa. Agora eu vou colocar o nosso álcool. 200 ml, e aí, está pronta a nossa misturinha pessoal, está vendo? Muito prático de fazer. Agora eu vou estar colocando no borrifador. E eu volto com vocês. Aí pessoal, aqui está o meu borrifador. Coloquei 200 ml aqui. Vou estar enchendo aqui. Aí eu vou botar mais 200 ml aqui. Então nós temos 400 ml, aqui ó. De um produto que vai deixar a nossa casa, um perfume maravilhoso, 24 horas. E realmente o cheiro é muito bom. Ok? Tá aí pessoal. Deu 400 ml aqui e 400 ml. Ao todo foi 800 ml, né? Que nós fizemos dessa misturinha maravilhosa. Então nós vamos ter uma casa super mega perfumada, 24 horas, né? Então, essa foi a dica de hoje, né? Deixa aí os créditos do nosso amigo Paulo Adriano. Que Deus abençoe. E espero que vocês possam fazer, né? Aí na sua casa, para você ter sua casa perfumada. Na sua faxina, na sua limpeza. Sempre você está usando para manter ela perfumada. Ok pessoal? Espero que vocês gostem. Deixe aí o seu like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho para as notificações. E deixe aí o seu comentário. O que vocês acharam dessa dica. E compartilhe aí com seus amigos na sua rede social. Beleza? Que Deus abençoe. Fui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.